E uma lei estadual sancionada agora em janeiro reconhece o alfenim como patrimônio imaterial e cultural de Goiás. O doce de origem árabe teria sido trazido para cá pelos portugueses e com o tempo se tornou um símbolo da antiga Vila Boa. Quem diria o doce mais famoso de Goiás tem a receita mais simples do mundo. É açúcar, água e limão. Mais nada. Mas não pense que seja fácil fazer alfenim. É preciso conhecer até de meteorologia, porque o clima influi na qualidade do doce. Não existe receita para alfenim, porque ele acompanha o tempo. Então se está sol muito quente, mais limão. Menos, menos não. E com frio, nada. Nem fazer ele não faz. Com chuva, também não. E é preciso ter pelo menos noções de escultura. Tem que ter arte na veia. Então assim, infelizmente não é uma arte, não é um doce que qualquer coisa que quiser sentar e fazer, faz. O alfenim é modelado até se transformar em pequenas esculturas, geralmente de flores ou animais. Conta a lenda ou a história que o alfenim é invenção dos árabes, mas veio bater no Brasil e na Vila Boa Antiga por obra de portuguesas. Exclusivamente por mãos portuguesas, por mãos das doceiras portuguesas, tanto no estado de Goiás quanto em outros estados. O professor Rafael conta que o primeiro registro do alfenim em Goiás foi feito por outra lenda goiana, Gora Coralino. Ela escreve para o jornal Informação Goiana e ela registra num artigo de 1919 que abre aspas O alfenim é um doce que se faz em Goiás e que bem merece um registro especial, pois é extraordinário e delicadíssimo o fazer alfenim. A gente não pode esquecer que o estado, a cidade de Goiás como primeiro centro histórico, ele recebeu migrante de todo mundo. Então, na ilha de Açores também tem o hábito, tem a cultura do alfenim e a nossa influência portuguesa aqui é muito forte. Eu acredito que tenha sido nessas ondas de migração, na época do Brasil Colônia, Brasil Império, que esse hábito veio. A dona Sílvia conhecia o alfenim desde menina, mas só descobriu já a adulta que podia ela mesma fazer um docinho, por acaso, para ajudar na festa de uma prima. E no começo tinha até vergonha. Fazia um pouquinho, mas escondido. Não gostava que ninguém visse, porque eu achava que não era um alfenim. Dona Sílvia ainda vende o alfenim a R$ 3,00 cada um. Eu faço em caixa, com 10 alfenim, R$ 30,00. E caixa pequena, com 5 alfenim, R$ 15,00. Um dos filhos diz que ela inventou o ouro doce e com ele ajudou a sustentar a família. Mamãe, ela começou por necessidade, né? Para sustentar, nós somos 10 filhos. Nesse processo, ela foi sendo reconhecida como uma artesã. Isso é um motivo de muito orgulho para nós como filhos, porque foi através desse ouro doce, como o meu irmão fala, que ela conseguiu manter a gente na faculdade. E lá se foram 54 anos, esculpindo com açúcar e afeto parte da história da velha capital. O alfenim, assim como o empadão, virou símbolo da cidade de Goiás. Só que doce e delicado. Agora, em janeiro, o governador Ronaldo Caiado sancionou uma lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, que reconhece o alfenim como patrimônio imaterial e cultural de Goiás. Um título de nobreza para o mais singelo dos doces. Eu fiquei bastante emocionada e grata disso ter sido reconhecido em vida. Porque a nossa memória brasileira era meio órfã, vamos assim dizer. E fazer esse reconhecimento e ela poder estar beneficiando esse reconhecimento, para nós, da família, é muito gratificante. É o reconhecimento de quem sabe fazer o alfenim. É o reconhecimento de quem tem essa arte de fazer. Então, nossa, o alfenim, o modo de fazer alfenim, por exemplo, do Nordeste é completamente diferente do nosso. O modo de fazer alfenim nos Açores, lá em Portugal, é muito diferente dos nossos. A dona Silvia nem acreditou quando soube da honraria. Foi tão bom, fiquei assim, alegre e até meio desajeitada, porque eu não esperava, né? Curioso, né? O doce árabe, patrimônio cultural de Goiás. É, exatamente. E é interessante a viagem que esse alfenim fez para chegar até aqui em Goiás. Porque ele é árabe, o doce é árabe. Durante muitos anos, mais de 300 anos, os otomanos, os muçulmanos árabes, ocuparam a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha. E impuseram lá, como detentores do poder, né? Alguns usos e costumes, inclusive o alfenim. Aí, depois de 500 anos, os portugueses vieram para o Brasil e traz o quê? O danado do alfenim. Que é um docinho de nada, né? Porque ele só tem, como disse a dona Silvia, ele só tem açúcar, água e limão. Mais nada. Mas tem esse fazer, né? Que a Cora Coralina já fazia e contava a história de outras doceiras que também faziam. É o primeiro registro do alfenim lá em Goiás Velha, da Cora, em 1919. Mas é provável que esse doce já estivesse lá há uns 200 anos. Fantástico! Aula de história com o Carlos Magno, vocês viram?